Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu já começo o vídeo com a minha aventura limpando o telhado aqui do meu quintal. Se você não sabe do que se trata, tá chegando no canal agora? Volta no vídeo passado onde eu mostro o começo e porque que eu resolvi limpar o telhado do meu quintal. Olha só meu marido lá embaixo olhando com aquela cara de que eu tô inventando moda. Com a reforma aqui em casa, olha só a sujeira que ficou o teto de policarbonato que tem em cima do meu quintal. Eu tô mostrando para vocês as faixas que foram retiradas da fachada da minha casa. Essa alvenaria tinha faixas decorativas que eu mandei tirar na reforma da fachada. E na hora que eles foram tirar essas faixas, voou uma poeira enorme e deixou o teto do meu quintal que é de policarbonato translúcido todo sujo. Da minha cozinha eu ficava olhando para cima e não tava aguentando ver essa sujeira. Aí eu resolvi subir no teto para limpar. Até que não foi tão difícil, porque tinha essa lajinha aí que dava para eu ficar em pé numa boa. E olha só a sujeira preta que saiu. Depois eu vou mostrar para vocês do lado de baixo a diferença que fez. Dava para ver toda essa sujeira por baixo e tava muito ruim. Até a luz parece que tava deixando o quintal mais escuro por conta dessa sujeira. Se você tá chegando no canal agora, seja muito bem-vinda. Aproveita e já se inscreve, que por aqui tem muita limpeza pesada, muita arrumação de casa e eu compartilho um pouco do dia a dia cuidando da minha casa. Eu tô no meio de uma reforma e tô numa luta contra a poeira. Pra vocês que estão sempre por aqui, me dando muito carinho e me incentivando muito aqui nos vídeos, mais uma vez meu muito obrigado e eu fico muito feliz com a visita de vocês e com cada comentário que vocês deixam. Vocês sempre me pedem vídeos mais longos e hoje eu vou mostrar uma rotina bem completa aqui em casa e vocês vão ficar comigo até de noite. Eu fiz uma jantinha especial e fiz muita coisa, é um dia bem comprido e eu vou mostrar até de noite aqui pra vocês. Então fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu vou amar passar o dia com vocês. Ah, e não esquece de me contar o que vocês acharam desse vídeo mais longo, que esse eu acho que eu exagerei. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Foi muito satisfatório limpar esse telhado, porque ele tava muito sujo e deu bastante diferença. Eu aproveitei que tava ali em cima e também joguei uma água no teto da vizinha, que também ficou prejudicado com a poeira. E aproveitando que eu tô aqui em cima, eu vou mostrar pra vocês as minhas placas de eletricidade solar. É muito bacana se você tá pensando em colocar aí na sua casa, vale muito a pena. Eu até tenho um vídeo onde eu falo mais sobre elas. São essas placas aí. Essa do meio, mais escura, é a de aquecimento da piscina e lá no final tem mais um conjunto de placa de energia solar. Elas também ficaram bem empoeiradas e eu resolvi aproveitar que eu tava em cima pra jogar um pouco de água nelas. Olha só a altura que eu tô. E esse pedacinho de laje é bem fininho. A captação de energia solar acaba ficando prejudicada se tem muita poeira em cima da placa. E como faz tempo que não chove e a obra gerou muita poeira, eu resolvi jogar uma água. Tem mais placas em outros lugares do telhado da minha casa. Eu tenho 12 placas no total. E aí, se não me engano, tinha apenas 4. E olha a folga do João só observando a nossa faxina no telhado. O marido resolveu subir também depois de mim pra ver se conseguia jogar uma água nas outras placas solares. Elas têm o acesso mais difícil, mas já melhorou um pouco jogar um pouquinho de água. E olha só que branquinho ficou a minha cobertura de policarbonato. Essa foi uma limpeza muito satisfatória, porque tava muito sujo e realmente fez bastante diferença essa limpeza. E eu resolvi aproveitar que eu tava com um circo armado ali, com a mangueira e tudo. E eu resolvi limpar os vidros da minha varanda. Eu limpo de um jeito bem simples. Eu começo com o meu mop spray e eu passo ele seco pra tirar toda a poeira do vidro. Assim, a lavagem fica bem mais fácil do que se eu jogar água direto na poeira, que vai gerar uma lama ali muito mais difícil de limpar. A microfibra do mop é excelente pra pegar partículas de poeira. E depois que eu passei o mop seco, eu faço uma água com um pouquinho de detergente, mas bem pouquinho pra não fazer muita espuma e eu não ter que enxaguar. Geralmente, eu gosto de limpar os vidros com aquele meu mop que eu coloco uma fibra embaixo. Eu já mostrei lavando o quintal com ele, mas pros vidros precisa ser uma fibra azul, que não risca. E como eu tava sem, hoje eu resolvi lavar com a vassoura, que dá certo também, apesar de não ser tão eficiente igual a fibra. Eu vou passando a água com um pinguinho de detergente em todo o vidro, esfregando bem pra tirar toda a sujeira. E depois que eu lavei metade dos vidros, eu já venho tirando a água com rodo. Se a água com detergente seca no vidro, ela deixa o vidro todo manchado. Então não dá pra eu esfregar tudo e depois tirar tudo de uma vez. Eu faço metade de cada vez. E quando eu passo rodo, ele praticamente já sai seco. Mas no final, eu ainda vou finalizar com um pano de microfibra, pra deixar o vidro bem sequinho e não correr o risco dele manchar. Por conta da reforma, eu tô lavando esse quintal muito mais do que eu tô acostumada. E os vidros também. Tá um pó fininho que tá impregnando em todo o meu quintal e eu tenho que acabar lavando pelo menos duas vezes na semana, se não junta muita sujeira. E a sujeira acaba entrando pra dentro da casa. Hoje eu não vou mostrar a limpeza pelo lado de dentro dos vidros dessa varanda. Mas normalmente eu passo o Mop seco e depois troco o paninho por um paninho limpo e passo ele usando o spray mesmo, com limpa vidro ou meu limpador multiuso. Os vidros ficam limpinhos e bem brilhantes. Uma das vantagens de usar o Mop spray pra limpeza desse tipo de vidro é que ele entra muito bem na sobreposição dos vidros. Aquele pedacinho que a gente não consegue enfiar a mão e às vezes precisa de uma ferramenta especial pra limpar ali no meio, com o Mop spray ele entra certinho e a limpeza fica ótima. Olha só, eu já cheguei com meu paninho de Mop limpinho pra fazer essa segunda passagem, onde eu só vou borrifando o meu multiuso pra deixar o vidro bem brilhante e sequinho. O segredo é trocar o pano. O primeiro paninho eu uso pra pegar a poeira e na hora de secar os os vidros é preciso colocar um pano bem limpinho. E olha só como dá pra fazer a limpeza dos vidros com uma quantidade mínima de água. Às vezes eu vejo pessoal espirrando a mangueira direto no vidro e além de dar muito mais trabalho pra lavar, secar, acaba desperdiçando água e muitas vezes você acaba molhando a parte de dentro do ambiente e acaba tendo que lavar a parte de dentro, secar a parte de dentro. É uma limpeza muito mais trabalhosa. E se você tá se perguntando o que que essa porta azul deitada lá no fundo da imagem, isso aí é uma barreira que o pessoal da obra fez pro João não ir lá pro fundo, porque ele tava atrapalhando a colocação do piso. E é claro que a água que sobrou da limpeza dos vidros eu não vou desperdiçar. Eu já aproveito pra lavar esse pedacinho do quintal. Aqui tá tendo muito pó por conta da obra, então toda a água que eu preciso jogar fora eu acabo jogando no quintal e aproveito já pra dar uma lavadinha. E agora que eu já mostrei pra vocês a minha aventura limpando o teto aí do quintal e um pouquinho dos vidros, eu vou começar o meu dia que vocês vão passar aqui comigo. Hoje amanheceu um dia muito frio aqui na minha cidade. Acho que a frente fria chegou em quase todas as partes do Brasil. Aqui na minha cidade o clima é bem quente a maior parte do ano. Mas de vez em quando faz uma ou duas semanas de frio pra gente não se esquecer que também tem inverno. E hoje é uma semana dessas. O dia amanheceu gelado. Eu até tô com pouca blusa porque eu não consigo muito fazer as coisas de casa muito cheias de blusa. Isso é uma coisa também que me incomoda muito no frio. Parece que aquele monte de blusa deixa a gente mobilizado. Quem aí também se sente todo amarrado pra fazer os serviços de casa quando tá com muita blusa de frio. Olha só a temperatura que tá fazendo agora, 8 graus de manhã. É muito frio. A minha casa foi projetada pra um clima quente. Ela é toda aberta, envidraçada, muito arejada, o piso é frio, o pé direito é alto. Ela é muito fresquinha, mas quando chega o inverno ela fica congelante. E enquanto eu tirava a louça da lava-louça, olha só o desenho que o Theo me trouxe. Sou eu com ele e adora. O Theo tá numa fase super desenhista. E toda vez que ele quer me agradar ou me pedir alguma coisa, ele sempre faz um desenho caprichado porque ele sabe que eu adoro. E eu coloco ali na geladeira em exposição. E eles ficam todo orgulhosos quando o desenho fica na geladeira. Eu precisava de mais geladeira pra tanto desenho lindo que eu ganho deles. Eu sou aquele tipo de mãe bem babona que acha tudo que o filho faz a coisa mais linda. Quem aí se identifica? E como ele me viu super feliz com o primeiro desenho, ele me trouxe outro. Dessa vez é o João e a Batata. Olha só que fofo, meu filho é um artista. E bora fazer esse dia render. Eu já começo ajeitando a cozinha, desocupando a lava-louça pra já encher de novo e deixar minha bancada em ordem. Estes dias estão sendo bem corridos por aqui. Os pedreiros estão me solicitando o tempo inteiro. Além da dona da obra, eu também sou a arquiteta responsável da reforma. Então toda hora eu vou ver algum detalhe na obra, ou repor algum material que tá faltando, ou tomar alguma decisão. Quem já fez obra sabe que esse gerenciamento não é fácil. Eu já acordo bem cedo, porque o pessoal cedinho tá aqui. E já me troco e fico pronta pra atender a qualquer demanda. Eu fico meio a postos o dia todo, pra hora que eles me chamarem. Fora isso, o Theo também tá encerrando o semestre na escola. E se Deus quiser, essa vai ser a última semana de aulas online dele. A partir de agosto, o ensino vai ser presencial. E eu não tô nem acreditando nisso, porque eu já não aguentava mais essas aulas online. Por conta dessa correria, eu tô com pouco tempo pra cuidar da casa. Então eu tenho que me organizar bem. Não posso perder tempo e tenho que ser o mais prática possível. Pra eu conseguir manter a casa em ordem. Mas também meu dia a dia continuar sendo leve e não me sobrecarregar demais. E olha só que fofura o João de roupinha. Ele não gosta muito de colocar a roupinha. Mas como os dias tão bem frios, se eu não coloco a roupinha nele, ele passa o dia deitado. Vocês até tem notado que nos últimos vídeos ele não tem aparecido muito. Como ele não quer colocar a roupinha, ele acaba ficando deitado do lado do marido, embaixo de um cobertorzinho. Ele é muito friorento. Mas eu resolvi dar uma insistida. E agora eu fico toda hora ajeitando a roupinha dele pra ele não tirar. E ele voltou a me seguir pela casa. Se tem uma coisa que eu sou grata aqui em casa, é por essa torneira de água quente. A minha casa tem aquecimento solar de água. E na torneira da cozinha sai água quente. No inverno é uma bênção. Mesmo eu lavando pouca louça, ninguém merece colocar as mãos na água congelante no frio. E no inverno, cuidar da casa é ótimo pra se esquentar. Conforme a gente vai se mexendo pra lá e pra cá fazendo as coisas, o frio vai passando. Se a gente fica quietinho sentado na frente do computador trabalhando, parece que cada hora que passa, a gente vai ficando com mais frio. Por isso eu sempre passo muito mais frio de tarde quando eu tô trabalhando, do que de manhã que eu fico andando pra lá e pra cá fazendo as coisas. Se você também tem pavor de colocar as mãos na água gelada e sua torneira não é aquecida, a dica que eu te dou é usar luvas. A luva de borracha ajuda muito bem a proteger as mãos da água fria. Eu usei muita luva até ter essa torneira que sai água quente. Às vezes, nos dias mais frios, eu colocava uma luva de lã e então a luva de borracha por cima. Dá super certo. Você perde um pouco a sensibilidade na hora de lavar a louça, mas pelo menos não congela as mãos. E olha que dó! Mesmo com a blusinha de frio, olha como o João fica encolhidinho. Eu fico morrendo de dó e toda hora eu vou lá ver se ele tá bem. Toda vez que chega o frio, eu percebo que as crianças acabaram perdendo as roupas de frio. Eu comprei essa calça de uniforme pro Theo de moletom, mas eu vou precisar fazer a barra porque ela tá comprida. E eu vou aproveitar que me chamaram lá na frente da obra e vou mostrar o que eles estão fazendo por aqui. Hoje, eles vão pudar essas árvores da entrada e eu tô retirando dois pinheiros enormes que tem aqui na frente de casa porque eles perderam um pouco o sentido no paisagismo novo que eu tô projetando aí pra frente. Depois, volta lá no vídeo do tour pela casa que tá bem lá no começo do canal que vocês vão ver como eram esses pinheiros e como eles estavam na fachada antiga. E bora dobrar os cobertores. Na verdade, enrolar. Essa é uma tarefa diária no inverno e não tem como fugir. Pra deixar a arrumação da cama mais prática, eu enrolo os meus cobertores e guardo eles no roupeiro. Pra forrar a cama, eu coloco só o cobre-leito. E depois, à noite, eu pego de novo os cobertores lá no roupeiro. É todo dia esse vai e vem, mas eu acho mais fácil do que ter que colocar todos os cobertores em várias camadas por cima da cama. E hoje é dia de trocar o lençol aqui da minha cama. Eu uso somente o lençol de elástico e as fronhas dos travesseiros. Reparem que a marcenaria do meu quarto ainda não foi finalizada. Essas semanas, os marceneiros sumiram e não trouxeram mais nenhum ambiente aqui e nem finalizaram meu quarto. Mas eles prometeram que a partir de segunda-feira eles vão estar de volta e vão instalar mais dois ambientes aqui. Eu tô torcendo pra ser verdade e pra dar certo. Que eu já cansei de ficar aí meio no improviso, com os fios pendurados. E não vejo a hora de mostrar os ambientes prontos aqui pra vocês. E na lavanderia, essa porta aqui tá sempre aberta pro quintal, hoje tem que ficar fechada. Tá vindo um vento geladíssimo aí de fora e não dá pra deixar essa porta aberta. Agora minha pausa de todas as manhãs pra passar a lição pro Theo. Ah, eu não vejo a hora de comemorar o fim dessas aulas online e que elas nunca mais voltem, que essa pandemia vai embora pra todos sempre. Enquanto eu passo a lição pro Theo, a Dora fica ali do ladinho, brincando e observando. Olha só a meleca que ela faz com slime. É o pavor das mamães em casa, porque essa geleinha faz muita bagunça. E mais uma vez me solicitarem eu vou dar uma espiadinha na obra. Olha só que lindona tá ficando a fachada. Agora tá começando a ficar parecida com o Projet. De volta pra cozinha, eu lembrei que eu preciso descongelar minhas coxinhas de frango, que eu quero deixar marinando mais tarde no tempero. E na casa, eu tenho focado na organização, em manter as coisas em ordem e limpar na medida do possível o que eu consigo. Vocês viram que meu dia tá bem corrido, é toda hora obra, criança, então eu não tenho me cobrado muito. Pausa pra fazer a barra da calça do Theo, que eu percebi que ele não vai ter calça pra ir pra escola se eu não ajustar essa barra. Eu tenho uma máquina de costura e geralmente eu gosto de fazer as barras nela. Mas hoje não vai dar tempo de montar essa máquina, então eu vou dar uma improvisada rapidinho e depois no fim de semana eu refaço a barra mais caprichada na máquina. Enquanto isso, repara bem lá no fundo, que tá a turma toda encruada na salinha de TV. Quando chega essa época, eles enchem a salinha de cobertores e ela vira o lugar mais gostoso e quentinho da casa. O aspirador de pó tem sido todos os dias o meu melhor amigo contra a poeira. Pelo menos quando não dá pra fazer nada na casa, eu organizo as coisas e passo o aspirador de pó. Isso já é o suficiente pra manter minha casa em ordem por enquanto. Pra as amigas que me perguntam, esse meu aspirador é da marca Ergo Rápido da Electrolux. Ele é bom, não é o melhor aspirador do mundo, mas o fato dele não ter fio é bem prático e facilita muito a minha rotina. Depois que eu tirei a roupa de cama pra lavar, eu passei um pouco daquele Lisoform spray pra dar uma desinfetada no colchão e nos travesseiros. Deixei ventilar um pouco e agora sim que eu vou voltar a forrar a cama novamente. No meu colchão, eu uso uma capa impermeável. Eu comecei com esse hábito quando as crianças eram bebês. Eu levava eles sempre pra deitar na minha cama, às vezes de dia, às vezes de noite, às vezes trocava a fraldinha deles na minha cama. E eu sentia necessidade de proteger o colchão. E foi a melhor coisa que eu fiz. Meu colchão por baixo dela tá novinho. E de vez em quando eu ainda posso lavar essa capa e manter ela sempre higienizada. O colchão dessa cama é tamanho King. Ele é bem grande e pesado. Então, todas as vezes que eu vou trocar o lençol, eu sofro bastante pra erguer esse colchão. Ainda bem que é só uma vez por semana. Ai, como é gostoso cama limpinha. Deitar a noite no lençol limpinho é uma delícia. Uma coisa que me facilitou muito a vida na hora de trocar os lençóis das camas é que minha roupa de cama é toda branca. Assim, eu não tenho que pensar muito nas combinações. Eu sempre pego as fronhas brancas e os lençóis brancos. E se alguma fronha surge, eu preciso substituir ou se ela estraga em alguma lavagem. É muito mais fácil porque eu não perco o jogo todo. Eu sempre vou repondo fronhas brancas e lençóis brancos e eles sempre estão combinando entre si. No meu closet, hoje eu tenho muita roupa pra guardar. No inverno, a gente vai pegando blusa e tirando blusa. E no fim, o meu armário vira uma bagunça. De vez em quando, eu tenho que parar, guardar todas as roupas de frio fora do lugar e dar uma organizada na bagunça. A gente suja muito mais roupa no inverno do que no verão. E organizando a minha bancadinha de maquiagem, olha só o produtinho que eu encontrei aqui. Essa água oxigenada, eu comprei pra fazer uma receitinha que uma inscrita aqui no meu canal indicou nos comentários pra tirar manchas. Vocês já fizeram misturinha pra limpeza com água oxigenada? Eu nunca fiz, mas eu vou testar e venho contar pra vocês. Essa água oxigenada foi parar aí na minha bancada, que eu acho que foi o marido que pegou na cozinha e achou que era alguma coisa a mim e colocou aí. Mas eu vou voltá-la pra lavanderia e eu vou usá-la pra uma receita de limpeza. Aqui em casa, o cesto de roupa suja também funciona como cesto de roupa limpa. Então, não estranhe de ver que eu tô pegando a roupa do cesto, dobrando e guardando. É que eu uso o cesto pra transportar a roupa limpa que sai da secadora. Eu coloco a roupa limpa no cesto em camadas, de acordo com as pessoas da família. E passo nos quartos com a roupa no cesto e vou guardando. No fundo do cesto, as últimas roupas que eu guardo sempre são as minhas. Porque aí eu já pego o cesto e coloco de volta no banheiro. E o meu armário é o mais próximo aí do banheiro. Eu venho fazendo o percurso do quarto do Theo, quarto da Dora e por fim termino no meu. E o meu armário é o meu armário. Essa bancada nova da marcenaria do meu quarto ficou excelente pra dobrar roupa. Antes eu dobrava na cama, mas essa altura ficou perfeita pra dobrar as roupas ali. E eu mal acabei de esvaziar o cesto com a roupa limpa. E olha só como ele já tá cheio de novo. E a reforma já tá saindo lá da frente e tá avançando a cada dia pra dentro de casa. Hoje eles vão fechar uma abertura que tem do meu quintal pra garagem. É esse vão aí que vocês tão vendo. Ele vai ser fechado com tijolo. E eu tô até com medo da bagunça que eles vão fazer. Eles forraram um pedaço aí do quintal com lona. E eu vou lá pra dentro que eu não quero nem ver o que vai ser feito aí. Mais tarde eu volto pra conferir. E como meu marido montou a estação dele de trabalho improvisada aí no quarto do Theo. Enquanto a reforma do escritório não acaba. Eu tenho que aproveitar qualquer minutinho que ele sai pra dar um jeito nesse quarto. Às vezes ele acorda de manhã e já emenda uma reunião na outra. E eu só consigo arrumar a cama do Theo na parte da tarde. Qualquer tempinho livre que eu vejo a porta desse quarto aberta. Eu já corro lá pra dar uma ajeitada no quarto e uma limpadinha no banheiro. Hoje eu vou dar aquela minha limpada de banheiro VaptVupti em todos os banheiros da casa. Eu sempre começo passando cloro no vaso sanitário e deixo agir. Enquanto isso eu limpo o espelho com um lencinho umedecido próprio pra vidro. Com esse mesmo lencinho eu passo desinfetante na pia em spray. E já uso o próprio lencinho pra limpar a bancada. Mais uma vez ainda usando o mesmo lencinho eu enxago ele e uso desinfetante pra passar no vaso sanitário. Assim eu uso um lencinho só e faço a limpeza de todo o banheiro. A limpeza do vaso eu faço sempre de cima pra baixo. Primeiro a descarga, depois a tampa e por fim a louça. E aí eu jogo o lencinho no lixo. Essa manutenção normalmente já é suficiente pra manter meus banheiros em ordem no dia a dia. Depois é só passar o mop spray no piso e a única parte que eu lavo mesmo é dentro do box. Música 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 No banheiro da Dora eu vou fazer a mesma manutenção. O cloro no vaso e o lencinho umedecido no espelho, na bancada e na louça. Música Enquanto eu ajeito os banheiros eu só tô escutando o barulho dos pedreiros que tão fechando aquele vão que eu mostrei pra vocês. Eu não tenho nem coragem de ir lá ver a sujeira que eles tão fazendo. Eu nunca limpo os banheiros inteiros num dia só. Eu tenho um método meio maluco de revezamento. Porque se eu for lavar todos os banheiros em um dia vai ser muito cansativo. E provavelmente no dia seguinte já tá tudo sujo de novo. Então eu vou fazendo um rodízio meio por partes. Um dia eu limpo todos os vasos, outro dia eu limpo todos os boxes. E outro todas as bancadas e assim vou mantendo eles em ordem e dando mais atenção pro que precisa mais e deixando mais de lado o que foi menos usado. Eu não aguentei e fui espiar o que que o pedreiro fazia que tava fazendo tanto barulho. E olha só o pó branco que entrou em todo o meu quintal. Nessa hora me bateu um desespero. Ele não parava de quebrar aquela parte do teto e tava entrando pó em tudo. O meu quintal tava limpinho e eu confesso que me deu vontade de chorar essa hora. Enquanto a obra tá lá fora, tá tranquilo. Mas a hora que começa a sujar dentro de casa é desesperador. O João tá aqui comigo compartilhando do meu sofrimento. Cachorro é muito sensível pra essas coisas. Mas antes de começar a sofrer, deixa eu acabar de ajeitar esse banheiro e depois eu resolvo a situação lá fora. E olha só quem chegou pra me dar apoio moral. Já tirou a roupinha e veio deitar do meu lado. Eu não sei como ele dá conta de tirar a roupinha. Ele faz como se fosse uma pessoinha tirando um casaco e vai com as patinhas e dá um jeito de tirar. E depois fica morrendo de frio. Chega até tremer. Olha só, tadinho. Todo encolhidinho, morrendo de frio. Vamos colocar a blusa, João. E eu tive que esperar o pessoal terminar de mexer lá com a obra. E depois que eles foram embora, já eram umas 5 horas da tarde, eu fui conferir o estrago. Olha só como ficou minha cesta de sapatos que tava lá fora. E o quintal ficou que era puro pó. Me deu vontade de chorar de verdade. Já era mais de 5 horas da tarde e as crianças iam chegar da escola dali a pouco. Eu ia ter que lavar esse quintal antes delas chegarem. Pra não deixar esse pó entrar dentro da casa. E também pra não escurecer mais. Porque já tava fazendo um frio de menos de 8 graus. E eu ia ter que mexer com água gelada pra tirar todo esse pó. Esse é aquele momento que passou pela minha cabeça. Que que eu tô fazendo? Que que eu fui inventar de fazer essa reforma? Olha só como que ficou a parede fechadinha. Eu vou lavar tudo isso hoje. E eles ainda vão voltar depois pra chapiscar esse tijolo e fazer o reboco direitinho. Mas já que não tem escolha, vamos encarar. A água tava muito gelada e tava um frio terrível aí fora. Eu juro que nesse momento eu queria ser a filha que ia chegar em casa e já tá tudo limpo. E não a mãe que vai ter que limpar tudo antes das crianças chegarem. E o pior que nessas situações de desespero, meu marido sempre me ajuda e me acalma. Mas ele nem tava em casa. Ele tinha saído pra fazer algumas coisas. Ia passar pra buscar as crianças na volta. Quando eu comecei a limpar, eu não sabia nem por onde eu começava. Mas depois eu fui tirando um pouco de pó dali, um pouco de pó daqui. E a situação começou a ficar melhor. Pegou pó até no meu lixo reciclado que eu tava deixando embaixo dessas mesas. Mas nesse momento já me deu uma aflição de querer sumir com essas mesas que são do escritório e não sei o que elas tão fazendo aí ainda. O meu pé tava congelando na água gelada. E eu decidi que eu preciso daquelas galochas de limpeza pra quando eu for lavar o quintal nos dias frios. Não dá pra ver direito pelo vídeo. Mas tinha pó em todo lugar que vocês podem imaginar. Esse lixo reciclado tava coberto de poeira até a tampa. E toda vez que eu tirava alguma coisa dali de dentro me dava uma coceira no nariz, uma vontade terrível de espirrar. E eu nem acredito que esse é só o começo. Tá vendo essa parede? Do lado do portão branco no fundo. Ela vai ser derrubada porque ali eu vou fazer um armário embutido onde eu vou colocar esse lixo reciclado algumas vassouras, varais e coisas que tão meio fora de espaço. Agora imaginem que se fez toda essa bagunça apenas pra fechar aquela parte de cima de tijolo. Imagina a bagunça que não vai ser o dia que eles forem quebrar essa parede. Ah, e se você não é inscrito ainda no canal aproveita e se inscreve e que com certeza eu vou vir aqui sofrer com vocês. E na hora que eu tava ensabuando o piso com o desespero todo por conta do pó eu acabei jogando mais detergente do que eu sou acostumada e do que eu gosto pra lavar esse piso. Então fez bastante espuma e deu um trabalhão pra tirar toda essa espuma. Quanto mais sabão você passa no piso mais água você gasta e mais trabalho você tem pra tirar depois todo o sabão. Então eu sempre lavo esse piso com a menor quantidade de sabão possível. Menos hoje que eu errei. Eu aproveitei pra jogar uma água nas minhas plantinhas. elas também estavam cobertas de pó e eu já fico imaginando elas sufocando sem conseguir receber a luz do sol corretamente com todo esse pó por cima delas. E a minha limpeza vai ser bem preguiçosa. Como já tá ficando tarde eu vou lavar somente até essa linha do ralo invisível que eu tenho aí. A parte em volta da piscina e aquele fundo reparem que vai ficar toda branca e depois eu vou deixar isso pra amanhã. Eu tenho que saber onde parar porque senão isso não tem fim e eu vou acabar ficando doente com o frio que tá fazendo e eu mexendo com água. E aí E aí e quando eu estava quase finalizando esse quintal eu resolvi abrir a porta da garagem porque eu pensei que lá na garagem também ia estar um pouco sujo e eu já ia aproveitar e jogar água e olha o sol maravilhoso de fim de tarde que eu recebi parecia que eu estava entrando no céu é aquelas horas que a gente esquece todo o cansaço toda a água gelada, todo o frio e o coração fica cheio de gratidão eu tenho uma casa, eu tenho uma família linda eu estou reformando as coisas para ficarem do jeito que eu quero então eu não posso reclamar eu comecei a lavar com muito mais gosto e tomei consciência de que tudo que eu estou fazendo é porque eu quis fazer e são passos até chegar ao resultado que eu quero tem horas que a gente precisa de um chacoalhão para mudar um pouco o foco é tudo uma questão de ponto de vista toda vez que você quiser um resultado positivo você tem que aceitar junto as coisas que vêm e o caminho que você tem que traçar até chegar a esse resultado e olha que presente lindo que fim de tarde maravilhoso que está fazendo Deus capricha nos detalhes de tudo que ele providencia para a nossa vida quando eu olhei para trás e vi a fachada que eu tanto sonhei com esse céu lindo e com esse pôr do sol maravilhoso eu tive a certeza que eu tenho que passar por tudo isso para dar valor ao que eu estou construindo e depois de um fim de tarde cansativo eu olhei para minha casa e eu senti de verdade a gratidão eu deixei a porta aberta para esse sol continuar entrando enquanto eu finalizava a arrumação do quintal e continua aqui comigo que hoje eu estou inspirada e vou levar vocês um pouquinho para ficar comigo à noite eu vou mostrar para vocês uma jantinha especial que eu resolvi fazer de última hora para comemorar essa gratidão que eu estou de ter uma casa tão gostosa e ter um lugar quentinho para me abrigar nesse inverno e agora eu vou deixar vocês um pouquinho mais um comentário e aí e aí E já tá começando a anoitecer e eu vou colocar os panos que eu usei e o mope pra lavar. O João tá ali só de olho e sem blusa ainda. E antes de começar a fazer a janta, eu vou dar um jeitinho nessa bancada que eu não consigo cozinhar com a pia suja. Eu vou começar temperando as minhas coxinhas de frango que já estão descongeladas. Na verdade eu vou fazer elas no almoço amanhã, mas eu gosto de deixar elas dormirem numa marinada pro tempero pegar e elas ficarem bem gostosas. Eu faço um temperinho básico, coloco um pouco de azeite, um pouquinho de vinagre, alho em pó, coloco um pouquinho de colorau, tempero pronto e faço ali a minha alquimia. Depois eu percebi que essa vasilha era um pouco pequena pra quantidade de coxinhas que eu vou fazer. Mas tudo bem, elas vão dormir ali e amanhã eu misturo isso melhor. Eu gosto bastante de cozinhar aqui em casa, mas esses dias estão sendo bem corridos e eu quase não tô tendo tempo pra isso. Geralmente na hora do almoço eu tenho comprado comida pronta e quando é na hora do jantar que eu tô com mais calma, eu sempre tento preparar alguma jantinha especial. E hoje, como foi um dia que eu passei muito frio, eu inventei te fazer um fundi. A gente vai brincar de inverno aqui em casa. As crianças adoram quando o jantar é assim mais lúdico e eu invento alguma moda. E como eu tinha comprado um fundi pronto de queijo no mercado, eu resolvi fazer pro jantar. Pra acompanhar, eu vou fazer um pãozinho na minha panificadora. Vocês sempre pedem pra eu mostrar eu fazendo pão e hoje eu vou mostrar um pãozinho bem rápido. Na verdade, eu vou usar a receita que vem no livrinho e chama pão ultra rápido. Ele fica pronto em 58 minutos. Isso mesmo, ele bate a massa e asso o pão em 58 minutos. E vai ser o tempo certinho das crianças tomarem banho, de eu me ajeitar e já deixar o fundi pronto. Um fundi de queijo com um pão quentinho vai ser maravilhoso. Eu não vou me preocupar em passar essa receita do pão pra vocês, porque eu acho que é um pão que só dá pra fazer nessa panificadora. E se você tem essa panificadora, é só procurar lá no livrinho o pão ultra rápido. Ele começa com água morna, que é já pra fazer o fermento agir mais rápido. As outras receitas da panificadora geralmente são com água fria ou leite frio. Mas nessa você já tem que colocar água morna. E depois eu vou colocando farinha, açúcar, sal e vai um pouquinho de leite em pó. É uma receita bem simples e não tem erro. Essa panificadora já vem com uma colher medidora e também com um copinho de medidas. E eu sempre sigo a receita com as medidas direitinho. E até agora os pães deram sempre certo. Vamos ver hoje que tá bem frio, se esse pãozinho vai virar. Enquanto o meu pãozinho tá fazendo, eu vou começar a preparar as coisas pro fundir. Eu compro a mistura de queijo pronto. E é muito prático. Quando eu abri a geladeira, veio o maior cheiro de alho e tempero. E eu percebi que o pote com o frango tinha ficado um pouquinho aberto. Ele não tava querendo fechar por causa da quantidade. Aí eu peguei um plástico filme e vedei bem o pote. Pro cheiro não escapar e deixar minha geladeira fedida. Pra fazer o fundir, eu derreto a pastinha de queijo direto na panelinha do fundir. Eu coloquei esse protetor de silicone, porque ele deixa a panela um pouco mais firme no fogão de indução. Se a panela tem o fundo meio arredondado, ela fica escorregando no vidro do fogão. E esse protetor de silicone ajuda muito. Eu untei o fundo da panela com um pouquinho de azeite. E depois é só colocar a mistura de queijo pra derreter. Pra acompanhar o fundir, Além do pão, eu vou fazer umas coisinhas que as crianças gostam. Eu vou colocar salgadinhos, que eu tenho pronto no congelador e eu vou colocar no airfryer. E também vou colocar umas salsichinhas que as crianças adoram e eu regulo aqui em casa. Esses salgadinhos eu compro congelado na Swift. E é uma delícia. E olha só o amor desses dois. O Theo já tá de pijama e banho tomado e tá tentando esquentar o João que não quer por blusa. Enquanto isso, meu pão já ficou pronto. É muito rapidinho. Já temos o fundir derretido. A salsicha já tá picadinha. E agora eu vou desformar o pão e picar pra colocar na tábua do fundir. O pão sai super fácil da forma. Ele ficou pequeno porque eu fiz um modelo menor. Só pra comer agora. E olha só que delícia a minha mesa de fundir prontinha. Vai ser uma noite em família muito gostosa. E a gente vai brincar de inverno. Olha só. Tem até a lareira na televisão. Com barulhinho de lenha queimando e tudo. Obrigada pra você que ficou comigo até agora. Eu adorei que você passou o dia aqui. Espero que você se inscreva aqui no canal. E a gente se veja nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.